E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Gozo do Anime, eu sou Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games E hoje vamos conversar sobre Digimon Adventure 2020, episódio 20 Digimon 2020, episódio 20, ficou um pouquinho estranho, mas é isso mesmo que vamos falar hoje Caso goste do vídeo e seja novo, deixe o like, se inscreva, comente né, porque o comentário é muito importante E compartilhe caso goste do conteúdo e assista a outros vídeos depois Então, vamos comentar sobre esse episódio, que eu gostei né, tirando algumas ressalvas da luta em si Mas o episódio foi realmente muito legal O episódio começa com os Digimon dentro do Valvemon, tentando entender porque que o TK está lá Então você vê um match desesperado tentando salvar o seu irmão Só que não dá muito certo, porque aparece um Digimon muito grande e muito poderoso Que é o Velgrimon, e acaba capturando o TK E com isso, ele acaba destruindo o Valvemon ainda, sabe? E eles eram aliados né, pelo menos é o que dá a entender que os dois trabalham pro Devimon Só que aí, o Ty, o Matt e o Leomon conseguem fugir do Valvemon antes E aí, eles combinam de ir atrás do Velgrimon pra tentar resgatar o TK Só que aí, não dá muito certo né, porque eles são atacados por um outro Digimon O Digimon que ataque a eles, é o Megadramon Só que aí, o Leomon fala, olha, não perca um tempo com o Megadramon, deixa que eu me viro com ele E aí, tá uma crítica a esse episódio Eu queria ter visto um pouco mais o Megadramon né A galera hypou muito a aparição dele, eu achei que ele teria um pouco mais de destaque Porque depois mostra que o Leomon simplesmente derrotou ele Não vai mostrar a luta E isso é um pouco triste né, a galera tava especulando bastante né Sobre o Mugendramon que aparece na transformação do Agumon E o Megadramon poderia ser uma chave pra isso né, do Mugendramon Mas aparentemente não vai ser Então o Ty e o Matt fazem o Metal Gremon e o Elgar Gremon Para ir atrás do Velgrimon E aí nós vemos uma coisa interessante no mundo humano O Iz e a Sora se comunicando né Já se passaram um dia que eles voltaram para o mundo humano E as coisas estão bem tranquilas por lá E teve uma coisa interessante né A gente vê bem rapidamente a mãe da Sora É uma pessoa bem tradicional né Então será que vai ter aquele dilema da Sora Ela ter que ser mais feminina né Alguma coisa assim né Porque no antigo a Sora gostava de futebol E a mãe dela era uma pessoa mais feminina né E também temos uma coisa do Iz né Quando a Sora pergunta sobre a família do Iz O Iz ele meio que não quer falar muito sobre Isso aí também deve ser um drama Deve ser trabalhado mais à frente E só que aí por coincidência o Iz consegue Entrar em contato com o Tentomon Na verdade o Tentomon consegue entrar em contato com o Iz Não só o Tentomon Tentomon, Palmon, Gomamon e... Eita qual que é o outro? Tentomon, Palmon, Piomon e Gomamon Isso os quatro entram em contato com o Iz e com a Sora E aí eles explicam que eles estão na Network E a Network está toda tomada por alguns Digimons Vírus né Eu não sei se eles são o atributo vírus Mas eu vou supor que eles sejam um vírus né Porque eles estão tomando a rede E tem um povo lá grandão também Voltamos para o Digimundo E vemos um pouco da luta né Do Valgrimão É Valgrimão? É Valgrimão versus o Ergarurumão e MetalGreymon Olha tem uma coisa que eu achei muito legal O MetalGreymon estava voando e levando tanto o TileMatch e o Ergarurumão E aí ele usa o Giga Torpedo e o Ergarurumão vai surfando assim no Giga Torpedo Eu achei aquilo muito mas muito criativo Eu realmente não me lembro se isso já tinha acontecido Se aconteceu eu só esqueci Mas eu achei muito irado E tem uma parte que é interessante Que o MetalGreymon ele usa o seu braço que estiga Para fazer uma ponte Para que o Match consiga correr né Por ela e buscar o seu irmão E é isso que o Match faz E nessa parte rola uma parte bem dramática né Do Match tentando pegar o TK E as energias negativas vão deixando Sabe? Me lembrou bastante a dinâmica do Digimon Cross Wars né Que tem a nenê com o irmão dela E no Digimon 4 né Que também tem aquela coisa do irmão Que foi capturado pelos Digimon do mal sabe Me lembrou bastante isso E você vê que teve muita dificuldade Para conseguir salvar o TK E quando ele consegue pegar na mão o TK Mostra o Angemon meio que começando a se soltar Depois que eles pegam o TK Eles falam Vamos fugir porque esse Velgrimão é muito poderoso E é o que eles tentam fazer sabe Só que o Velgrimão começa a revidar os ataques né Revidar né Olha gente Eu queria que essa outra fosse muito legal É um Digimon muito da hora Grandão Bonitão sabe Poderia ter tido uma coisa mais bem feita para ele Mas Funcionou aqui pela proposta né Infelizmente não foi aquele capricho Mas é o que tem para hoje E Ele vai revidando E vai atingindo o MetalGreymon O Algarurumon E vai ficando uma coisa muito complicada Porque ele é muito poderoso E os Digimon já estão cansados E aí o TK foi capturado novamente pelo Velgrimão E a situação estava muito complicada Porque ele usou um golpe muito poderoso Em cima do MetalGreymon E do Algarurumon Que poderia até mesmo matá-los Só que aí O TK Conseguiu despertar o Angemon né Ele gritou e chorou E o Angemon aparece Para resolver tudo né O poder do Da esperança E foi legal que o Angemon conseguiu Curar o MetalGreymon e o Algarurumon E ainda por cima O TK ganhou o seu Digivice É muito engraçado Que o TK Está sendo jogado de um lado para o outro Assim Tipo um Pigpong E não sabe nem o que está acontecendo O Angemon em si Ele não toma muitas atitudes né Só a sua presença Parece Já melhorar as coisas Porque a sua presença Deixa os outros Digivons Muito mais fortes né Então o MetalGreymon E o Algarurumon Conseguem derrotar O Velgrimon E aí as energias do Angemon Acabam né Porque ele ficou preso lá Então deve ter consumido Muita energia dele E ele acaba morrendo E virando um Digi-Ovo Só que aí As coisas começam a complicar um pouco Porque o Skook Nightmon Acaba roubando esse ovo né Acaba segurando esse ovo E uma coisa que não tinha sido comentada Antes Desse Digimon É que o fato De que aqui também Quando os Digimons morrem Eles viram Digitamas né Então aparentemente Todos os Digimons que morreram Viraram Digi-Ovo E o Skook Nightmon Estava lá com o ovo do Patamão né E você vê o Devimon falando Que agora era a hora né Porque Quando o Digimon está no ovo Está na sua forma Bebê ali Deve ser mais fácil De corromper Para levar o Digimon Ange né O Digimon sagrado Para o lado do mal E este foi o episódio Olha Eu gostei do episódio Achei que ele foi muito bem construído né As informações Trabalhadas aqui Foram no nível satisfatório E bom Não ficou Muitas informações jogadas Ao mesmo tempo Isso foi interessante Tivemos ali uma dinâmica No mundo humano né Mostrando um pouco do Easy Eles tentando descobrir Algumas coisas Isso é importante E no Digimundo Você vê ali O Tail Match Agindo bastante né E as coisas acontecendo Salvando o TK O TK agora Já tem o Digivice E como eles vão fazer Para recuperar O Digi Ovo Do Patamon né Será que vai ser fácil Será que vai ser difícil Eu ainda não sei Mas uma coisa Que é interessante É que as pessoas Têm especulado Que o Gremon E não só o Gremon Mas os outros Digimons Podem ganhar Uma versão alternativa De Mega Evolução Porque saiu Vários decks Lá no Japão Com umas cartas Com umas versões Diferentes Para evolução E os sinais deles né Isso é muito interessante E eu acho que sim Pode acontecer Porque a evolução Está sendo feita Muito rápida E nós chegamos agora Em um terço né Dos episódios Do anime Então tem muita coisa Para acontecer ainda E eles tem que Nos surpreender Ainda mais Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se gostarem Deixem like Comente Compartilhe Se inscreva E até a próxima Valeu Fui